Então bora para as últimas informações do Fluminense, tem polêmica aqui nesse vídeo, né? E aí, será que o Marcelo está um pouco acima do peso, né? Torcedores do Fluminense pegaram um vídeo do nosso querido Marcelo que o próprio Fluminense divulgou ontem e com isso, meu amigo, tiraram o print e tal, a gente vai conversar em relação a isso. Vamos trazer outras imagens também, eu quero a sua opinião em relação a esse assunto, né? Também vamos falar aqui sobre o Federico Redondo, né? Um dos grandes sonhos aí de vários torcedores do Fluminense para substituir André, está de time novo, definido ali. E o valor vai te surpreender, meu amigo. Eu falei que dava, tá? Mas também explico por que o Fluminense talvez não tenha contratado o Federico Redondo. Tudo isso e muito mais, vamos falar do nosso rival Vasco, porque o Fluminense enfrenta amanhã, clássico. Vai ser top, trazendo tudo para você. Depois da vinhetinha a gente volta. Alô, torcida tricolou, meus queridos amigos, tudo bem com vocês? Eu sou o Thiago Ferreira e estamos mais uma vez aqui para trazer as últimas informações do Fluminense, trazendo aqui uma história um pouco inusitada, né? Vamos falar dele? Nosso querido e amado, meu Deus, fugiu o nome, Léo Fernandes. Léo Fernandes marcou um hat-trick, rapaz, pelo Penharol na Copa do Uruguai. Estou aqui no site NetFlu e essa é a informação. E aí, Thiago? Bom, muita gente viu isso aqui e falou assim, poxa, está vendo, o Fluminense não teve paciência com o cara, não quis, não sei o que, não sei o que lá. Galera, vale destacar que o futebol do Uruguai, atualmente, é assim, bem mais fraco do que o brasileiro, tá? Dificilmente algum futebol, tirando ali o Argentina, talvez, consiga bater de frente com o brasileiro aqui na América do Sul. Mas não só isso, tá? O jogo foi um pouco inusitado. Por quê? Porque o Léo Fernandes marcou um hat-trick. E o que é um hat-trick? É quando o jogador, em uma mesma partida, marca três ou mais gols. Então, ele marcou ali três gols e classificou o Penharol. Mas vai destacar o seguinte, que o adversário, o Liverpool do Uruguai, teve cinco jogadores expulsos e o Penharol, um. Então, foi um jogo totalmente atípico, tá bom? O Liverpool acabou saindo na frente no primeiro tempo. O Léo Fernandes empatou antes do segundo e depois marcou mais dois gols. E o placar terminou três a um aí para o Penharol. Por que eu estou trazendo isso aqui? Porque eu vejo muita gente tentando pegar esse hat-trick aqui e justificar porque o Fluminense não deu chance aqui para o Léo Fernandes. A verdade é que o Léo Fernandes, no Fluminense em si, ele não conseguiu agarrar as suas oportunidades. Pelo menos é o jeito que eu vejo. Mas quero saber a sua opinião aí. Será que o Léo Fernandes foi injustiçado no Fluminense? Sim ou não? Eu acredito que não, tá? Se eu tivesse que dar a minha opinião para vocês, eu acredito que não. Acho até que ele poderia ter ficado. Eu acho até que ele poderia ser utilizado, na minha opinião. Eu acho que ele poderia ter nos ajudado. Mas optou o Fluminense em liberar o atleta. Até porque ele tinha um valor muito alto também na opção de compra. E não valeria a pena. Nesse ponto, eu já concordo com o Fluminense, tá? Porque era muito alto que o Fluminense teria que pagar. Não sei se era 14 milhões de dólares. Eu não consumia maluco. Mas, então é isso, meus queridos. Léo Fernandes marcando o hat-trick. Deixe aí nos comentários a sua opinião. Ó, o Vasco vai ter retorno importante, hein? É, eu sei que tem vascaíno que assiste o Hora do Flú, tá? Eu sei que tem. Sei, eu conheço. Conheço. Então, trazendo aqui a informação, o Payet vai jogar contra o Fluminense. Pô, aí sim, né? É bom enfrentar grandes adversários aí. E o Payet, jogador muito famoso. Olimpíde de Marseille, muito famoso ali no Ligue 1. O francês vai estar à disposição do Vasco e enfrentará o Fluminense. O Fluminense também que vai com as suas principais peças para esse jogo, tá? Outra questão é, a Vasco está fazendo de tudo aí para ter o reforço do Verrete também, né? Outra informação que a gente tem aqui, ó. Aproveitar que a gente está falando do nosso adversário no próximo clássico. Olha só. Na tela para você, Netflu aqui. Vasco prepara proteção especial para o atacante poder enfrentar o Fluminense, tá? Verrete está sem dores na costela, fissurada e já treina com o grupo. Então, ah! Outro reforço aqui. E ontem a gente trouxe a possibilidade do Verrete ficar fora, mas não. Eles trabalharam aí para ter o atacante contra o Fluminense. Eu acho que nada mais justo, né? O Vasco vir com o melhor que ele tem e o Fluminense ir com o melhor que tem. Até porque esses clássicos agora estão muito importantes para o Fluminense conquistar a Taça Guanabara. Mas também para o Vasco não ficar fora das semifinais, meu amigo. É isso aí que está valendo. O negócio está pegando. Antes da gente ir para os próximos assuntos aqui, se você ainda não se inscreveu aqui no canal Hora do Flu, se inscreva, tá? Você é tricolor apaixonado pelo Fluminense, gosta do nosso trabalho aqui, venha fazer parte. Já estamos com quase 72 mil inscritos. Aproveita e ativa o sininho tricolor para todas as notificações, tá? Assim você recebe na telinha do seu celular quando lançarmos vídeos novos aqui. Belezinha? E claro, clique nesse tricolike. Ajude a gente aí. Tricolike que foi um nome, né? Que vocês sugeriram, né? Nosso inscrito José. Muito obrigado aí pela moral. Mas não esqueça. Clique nesse tricolike. Se você já clicou, eu agradeço do fundo do coração aí. Muito obrigado pelo apoio de todos vocês. Continuando aqui. Vamos lá. E o Federico Redondo, né? Galerinha, formação aqui do César Luiz Merlo. Federico Redondo vai para a MLS, pessoal. Olha isso. Esse talento aqui incrível indo para um futebol tão mais ou menos, né? Vai ser aí do time do Messi, do Luiz Soares. Muita gente acreditava que o fato do Federico Redondo não vir para o Fluminense é porque ele iria para a Europa, para o Real Madrid, para os grandes clubes europeus. E a realidade não foi essa, né? E falando um pouquinho ainda sobre o valor que está envolvido, né? 8 milhões de dólares. Eu botei aqui o dólar hoje. Se a gente for pegar essa conta agora, a gente chega à conclusão que o Fluminense teria que desembolsar 39 milhões de reais para ter o jovem Federico Redondo. Então, assim, é um valor super acessível, na minha opinião. Um valor bem de boa para o Fluminense conseguir. Ainda mais pensando no jogador que é muito promissor. Mesma posição do André. Então, o futebol tem isso. Me surpreendeu realmente o Federico Redondo ir jogar nos Estados Unidos. A questão é, por que então, se o valor era acessível, por que o Fluminense não foi atrás do Federico Redondo? Porque o Fluminense não vendeu o André, né? Teve proposta, o Fluminense recusou as propostas, porque não chegou no valor que o Fluminense acha justo. Até aqui tudo bem. Eu acho que tem que fazer isso mesmo, né? Se você acredita que todo jogador vale mais, você tem que vender pelo que você acredita, né? Não está aqui para ajudar ninguém. Então, por causa disso, o fato de não ter vendido o André, que, para mim, fizeram o Fluminense recuar do seu interesse, do Federico Redondo, e era um dos nomes que interessava o Fluminense. Sim, senhor, tive mais de cinco confirmações, tá? Que esse nome era um dos nomes que estavam no scout do Fluminense, que o Fluminense tinha interesse, e que o Fluminense entrou em contato com o Argentino Júnior na época. Então, é isso, Federico Redondo indo para a MLS. Confesso para você que eu me surpreendi com isso aqui, tá? Mas é isso, continuar firmes aí. Agora a gente vai para um assunto aí que eu vejo que muita gente evita, né? Para não entrar em polêmica e tudo mais, mas é um assunto um pouco polêmico. Vamos falar de Marcelo, tá? O Marcelo, gente, o Marcelo para mim é... Para mim é um grande presente ter o Marcelo aqui jogando no Fluminense. O Marcelo, você pode ver aí na tela, voltar para o Fluminense, nessa volta conquistar uma Libertadores. Para mim é um grande sonho ter esse cara aqui. Eu sou apaixonado na pessoa do Marcelo, no profissional que é o Marcelo. Para mim é um grande jogador craque. O maior lateral esquerdo que eu vi jogar foi o Marcelo. Cria do meu time e joga no meu time atualmente. Então, só para deixar isso aqui muito claro, que esse vídeo aqui não é nenhum tipo de vídeo para perseguir o Marcelo. Eu só quero trazer o que está acontecendo e eu quero a sua opinião no fim desse vídeo. Pode ser? Então vamos lá. Na tela para você um seguinte. O Fluminense divulgou esse vídeo aí, que eu vou colocar na tela para você, onde os profissionais do Fluminense estão ali praticando o dinizismo. Você pode ver ali que tem até o Manuel. Ainda bem, né? O Manuel voltando junto com o Douglas Costa. A gente tem o Guga também. Marcelão e tudo mais. Todo mundo aqui jogando muito bem. Tem o Han Lukumi. Não sei se as pessoas perceberam, mas o Han Lukumi também está aqui nesse meio. Então é um vídeo bem legal de um Han Lukumi também. Então você tem um Fluminense aqui praticando dinizismo, Renato Augusto, grandes nomes do futebol e tudo mais. Porém, meus amigos, um frame aqui chamou muita atenção de alguns torcedores do Fluminense. Até nos próprios comentários aqui da publicação você vai ver, tá? Que foi esse frame aqui. Eu vou pegar o frame e depois a gente ver a imagem parada, tá? Que foi esse frame. Ó, aqui, ó. Tá vendo? Esse frame aqui. Posso até passar um pouquinho, ó. Aí aqui, pessoal, foi esse frame aonde as pessoas viram aqui que o... Eu vou botar até essa imagem um pouco maior pra você entender o que eu quero dizer. Porque várias pessoas tiraram print. Essa imagem um pouco maior aqui do Marcelo, tá? Mostrando aqui um certo volume na área abdominal do Marcelo, né? E isso causou, sim, espanto de muita gente, né? O cara, o Marcelo engordou e tal. Eu vi muitos rivais criticando o Marcelo. E quando é rival, não dou ideia, né? Mas eu vi aqui muitos torcedores do Fluminense. Pra você não falar que eu tô inventando, se eu colocar aqui na tela pra você, ó, e descer um pouquinho, você vai ver vários torcedores, várias páginas aqui, ó, colocando a Ford, esse print, reclamando aqui do tamanho que está o Marcelo. Eu quero saber muito a sua opinião em relação a isso aí. O que você acha se o Marcelo está acima do peso? Pra não ser injusto com o Marcelo, né? Cometi injustiça de apenas essa imagem. Separei algumas das últimas imagens dos treinos aqui do Fluminense e a gente vai dar uma olhada juntos, tá? Começando por essa daqui, imagem aonde... Deixa eu ver aqui. No dia 7 desse mês, a gente teve o Marcelo aqui, ó, chutando a bola. Aí eu quero a sua opinião se ele realmente está acima do peso ou não ou foi apenas o frame, tá? O ângulo. Algo que a gente tem que tomar muito cuidado. Tudo na internet, se você pegar o ângulo, cara, às vezes, mostra coisa que não tem, né? Pode ter sido o caso ali do Marcelo. Então, tem essa imagem aqui. Tem essa daqui também, ó, que eu separei. Deixa eu botar na tela pra você. Essa daqui, ó. Essa daqui, ó. Essa imagem aqui também, ó. Do Marcelo treinando junto com o Cauã Elias, ó. É claro que aqui tem um colete que fica difícil da gente ver, né? Tem mais qual imagem, diretor, que a gente separou aí? Tem essa daqui, ó. Essa daqui é boa pra gente analisar. Que é ela com o... O Guga, olha só. Essa imagem aqui do Marcelo com o Guga, né? Uma imagem meio de frente, um pouco de lateral, que tá aqui o Marcelo. E eu quero saber a opinião de vocês. Será que o Marcelo realmente está um pouco acima do peso, né? Pra vestir a camisa. E eu vou falar o porquê que é perigoso, né? E aqui é a imagem que eu já mostrei. Quando o Marcelo chega no Fluminense, essa aqui é a apresentação do Marcelo no Fluminense, no Maracanã, tá, pessoal? É essa imagem aqui. Que você pode ver. E eu olho essa imagem da apresentação do Marcelo, eu tenho uma impressão que o Marcelo se apresentou muito mais fino do que ele tá hoje. Tá olhando essa imagem aqui. Essa imagem é março de 2023, no início do ano passado. Tá bom? Eu tenho essa leve impressão. Se a gente comparar aqui, eu tenho já uma impressão que o Marcelo estava realmente mais magro, tá? Mas a grande questão é essa imagem aqui, né? Que surgiu nos últimos dias. Vamos lá. Qual é o meu destaque aqui pra trazer pra você essa imagem? É o seguinte. Uma discussão, é claro, todo mundo aqui é grato pelo que o Marcelo fez dentro de campo em relação ao título da Libertadores e tudo mais, né? A gente não tira nada disso. Até porque a volta dele pra mim foi muito importante, né? Mídia, futebol, ele é craque e tal. Só que, poxa, você não pode, né? Se confirmar realmente que o Marcelo tá muito acima do peso, ele joga numa posição que precisa ter físico, que é lateral esquerdo. Por quê, Thiago? Assim, hoje a gente já não trabalha com a possibilidade do Marcelo no meio de campo. Por quê? Chegou Teranes, chegou o Renato Augusto, né? O Fluminense tem outros nomes pro meio de campo agora, além do Ganso. Então, o Marcelo, ele vai ser lateral. E sendo lateral, você tem que ter um físico minimamente bom. Por quê? É muita correria lateral. Muitos adversários, muitos adversários exploravam no ano passado o lado esquerdo do Fluminense, que era com Felipe Melo e Marcelo. Então, a gente tem que ter cuidado. Sem falar que o fato de estar acima do peso, se realmente se confirmar isso aqui, pode ser propício a lesões também do jogador, né? Então, é interessante o próprio Fluminense, não tô nem falando do Marcelo, o próprio Fluminense, né? Chegar pro Marcelo e ajudar o Marcelo a dar uma afinada nele pra essa temporada. Uma temporada de muitos jogos, uma temporada onde a gente vai precisar e vai contar muito com o Marcelo, é bom ele ficar ligado. Mas, ó, quero saber a sua opinião. Você acha também que o Marcelo está acima do peso? Ele vem sendo criticado aí nas redes sociais. Quero muito saber a sua opinião. Belezinha? Tô indo nessa aqui, ó. Um beijo no seu coração, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, de deixar o tricolite, você que chega até aqui no fim do vídeo. Você é muito importante para o canal Hora do Flu. Nunca se esqueça disso, hein, meu amigo? Então, ó, um beijo no seu coração, fiquem todos bem e tchau e valeu, pessoal!